Olá gente, muito bom dia para você meu amigo, bom dia para você minha amiga. No horário de Manaus são 9 horas e 49 minutos. Muito prazer, meu nome é Denivaldo Oliveira, juntamente com o cinegrafista Reinaldo Maquiné. A nossa equipe de reportagem nesse exato momento, a gente vai falar sobre, a respeito de um caso que de fato está deixando muita gente preocupada, é sobre o estado do Rio Grande do Sul, viu gente? Gente, lamentavelmente o povo do Rio Grande do Sul está sofrendo muito, onde o forte, né, fortes temporais que estão acontecendo ali no Rio Grande do Sul, está de fato, gente, maltratando muito aquele povo. Lamentavelmente, mediante toda essa situação, ainda tem gente que quer fazer gracinha, né? Aí tem gente que quer exatamente fazer gracinha com o sofrimento das pessoas. Meu pai amado, né, como é que pode? Eu vi logo cedo uma publicação de um jornal, de um jornal que é grande, né, um site muito grande, que coloca as pessoas em cima da casa e fala, ainda vai vir mais chuva ainda, meu Deus do céu. É uma situação muito revoltante, né, a falta de empatia ao próximo, a falta de respeito com o ser humano. Sabemos que o povo do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo nesse momento, não merece isso. Gente, só para você ter uma ideia, as pessoas estão em cima do telhado e a água vai se aproximando, a água vai se aproximando, ajuda que é para chegar até eles, né, o helicóptero passa bem próximo deles e, em seguida, sobem ali para outro local. De fato, é triste a situação do Rio Grande do Sul. Muitas cidades, né, ali do Rio Grande do Sul já estão sendo afetadas e a gente lamenta muito essa situação. Coloca para mim o vídeo, Naldo, por favor. Eu já peço para você curtir, comentar e compartilhar o nosso material. A gente vai conversar sobre essa situação e a gente lamenta muito, viu, a situação do Rio Grande do Sul que eles estão vivendo, estão sofrendo nesse momento. Não esquece que o nosso site, nesse momento, já tem uma matéria escrita, cm7brasil.com, lá você se mantém sempre bem informado. Está aí, gente. E mais gente aqui atrás, também, está todo mundo aliado. Não vem ninguém, ninguém me julgou, ninguém. Teve um helicóptero aqui do exército, tirou duas famílias e não vieram de nos buscar, passaram medo. Eu não sei mais o que pensar, o que fazer. Rezem por nós. Só isso que Deus tem a misericórdia de nós. Pessoal, continuamos aqui em cima do telhado. Nós, nossos bichinhos. Tem mais gente aliada aqui também. Tem meus vizinhos ali na frente. E mais gente aqui atrás também. Está todo mundo aliado. Não vem ninguém, ninguém me julgou, ninguém. Teve um helicóptero aqui do exército. Eu amo duas famílias. É uma situação realmente extremamente triste o que as pessoas do Rio Grande do Sul estão passando nesse momento. Gente, lembrando que... Pode colocar outra imagem para mim, Hinaldo? Outro vídeo, por gentileza. Coloca outro vídeo, por gentileza. Olha só, gente. Lembrando que para mais de 850 mil pessoas, já foram... Como esse vocês voltam aqui, Ah, não, 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 não. Ah, você tá muito agora hacendo essa gravidade? Ah, ACHAS. É... Ei, isso é! Tchau, gente! Ah, thanks. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. São vários municípios, viu gente, vários municípios, Áurea, Balneário, Pinhal, enfim, muitas cidades que estão exatamente sofrendo com esse impacto do forte temporal que acontece lá em Rio Grande do Sul. Tchau, tchau. Buricar, Boa Vista de Buricar, Boa Vista do Sul, Bom Jesus, Bom Princípio, né? São vários municípios ali do Rio Grande do Sul que nesse momento estão vivendo um momento muito difícil, momento muito complicado. A gente preparou um vídeo exatamente do resgate dessas crianças que você vai acompanhar a partir de agora. Tá aí, gente, você vai acompanhando, realmente muito triste a situação aqui do Rio Grande do Sul, inclusive a loja da Havan. Olha aí, gente, como é que ficou a loja da Havan, você vai vendo também exatamente cachorros, né, que ficaram exatamente sem os seus donos, né, meu pai amado. É uma situação realmente muito triste essa situação lá do Rio Grande do Sul. A nossa equipe de reportagem leva para vocês essas informações. Olha, você que sempre acompanha a nossa transmissão, quero agradecer a todos vocês que estão participando aqui na nossa transmissão. Você que vai vendo aí as imagens, são imagens muito impactantes, viu? São imagens muito tristes de ver a situação que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul. A nossa equipe de reportagem leva para vocês essas informações, né, os nossos mais sinceros, né, a nossa solidariedade, né, todos do Rio Grande do Sul que estão passando esse momento muito difícil. Olha a loja da Havan, gente, meu pai amado, a estrutura da loja totalmente ali comprometida, né, os bombeiros vão trabalhando aí, né, como vocês podem acompanhar nas imagens. Eu quero, nesse momento, falar para vocês que até onde, né, a nossa situação está chegando, né, quando se fala do Rio Grande do Sul, está falando do Brasil e Manaus, Amazonas e Brasil também, né, e a gente, né, como um ser humano, né, a gente sente na pele a dor do outro. Só quem não sente é que, de fato, está precisando de tratamento. Como eu vi aí, muita gente tirando gracinha, né, tirando sarro nesse momento tão difícil que o povo do Rio Grande do Sul está passando, gente. É um momento muito difícil, mas mesmo assim tem gente que não tem um sentimento, que não tem um coração bom e exatamente faz essas gracinhas. Lamentavelmente, essa situação. E a gente lamenta muito, né, que nesse tempo, um tempo difícil, onde o estado do Rio Grande do Sul está vivendo, né, eles estão exatamente arrumando um jeito, né, de tirar gracinha. Gente, ou fazer gracinha, né, se de repente você quer ajudar, não sabe como ajudar, eu vou colocar exatamente o QR Code aí para vocês lá da Prefeitura de Rio Grande do Sul. Lembrando que essas imagens são da página ali da Prefeitura do Rio Grande do Sul, a gente precisa dar os créditos, né, são pessoas que estão sofrendo muito, são pessoas que estão vivendo um momento muito difícil ali no estado do Rio Grande do Sul. Repito, muitas pessoas já morreram, muitas pessoas estão desaparecidas, né, e a gente fica assim muito triste em saber que o quanto essas pessoas estão sofrendo, né, com essa situação toda. Eu quero agradecer todos vocês que estão participando aqui na nossa transmissão, mandando um abraço todo especial para Sebastião Guilherme. Muito bom dia, Sebastião Guilherme, que está participando aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais, Leila, que está participando aqui com a gente. Muito bom dia, Leila. Bom dia a todos que estão participando aqui na nossa transmissão. A gente lamenta muito tudo que o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, está vivendo nesse momento, um momento tão difícil, um momento tão complicado ali no Rio Grande do Sul, né. Lamentamos profundamente, esperamos do fundo do coração que eles possam, de repente, reverter essa situação, né, assim como o estado do Amazonas também viveu um momento muito difícil aí no quesito da pandemia, né. Na época da pandemia, a gente também vai ficar na torcida aqui que o estado do Rio Grande do Sul, as pessoas que moram ali no estado do Rio Grande do Sul, possam se recuperar. Sabemos que não é fácil, vai ser difícil reconstruir tudo novamente, né, até porque trata-se de temporal, trata-se de deslizamento de terra, enfim. A gente finaliza a transmissão agradecendo você que sempre acompanha o nosso trabalho. Um grande abraço, cuide-se bem, até mais. Um grande abraço, cuide-se bem.